Eu estou aqui no DJ Room Studio Yellow, hoje com o Arthur Danziski. Seja bem-vindo, Arthur. Beleza, prazer estar aqui. Pra quem não conhece, o Arthur é da Roland, integrante do projeto Daska. E aí, meu, conta pra mim um pouquinho. Como que é a história do Daska, o que é o Daska e que parte que tem a Roland dentro do Daska? Pô, prazer aí estar no DJ Room, galera. Primeiramente, o Daska, na realidade, ele é um projeto que eu tenho com um amigo meu, que chama Cavalasco, é um dos antigos nomes aí do Drum'n'Base. E desde quando eu tive essa parceria forte, né, com a linha Aira, eu chamei ele pra gente fazer alguma coisa junto, a gente tem as influências musicais muito parecidas. Então a gente resolveu usar os produtos Aira pra fazer alguma sonzeira aí, e a gente acabou fazendo uma coisa mais no lado do técnico, do UK Garage, né, a gente é, puta, do Dubstep, do Drum'n'Base, é viciado embaixo, né, não tem jeito. Então, e tamo aí, tocando bar. Já tem uma linha de influência, bem, com uma história, na verdade, de vocês dois que formam a dupla. Você falou um pouco dele e você, veio da onde? Como começou a tua história como DJ e, posteriormente, produtor? Bom, na realidade, eu entrei na música eletrônica meio de acidente, assim, cara. Tipo, eu trabalhava com rock'n'roll e eu comecei a fazer muita trilha, assim, pra, putz, pra filme, pra vinheta, pra esse tipo de coisa, e eu acabei pegando gosto, assim, pela coisa do sequenciamento e tudo mais. E casou que eu comecei a me interessar muito por música eletrônica nessa época, aí eu fiz alguns cursos e, enfim, fui me profissionalizando, e aí acabei pegando gosto. Então eu meio que fiz o caminho inverso da galera, assim, eu não era fã de música eletrônica e comecei a... Eu era fã de outras coisas, eu fui não do fã pro técnico, mas eu fui do técnico pro fã, sabe? É uma coisa bem doida, assim. E quanto tempo que você tá trabalhando especificamente com música eletrônica? E quanto tempo também tem o Daska? Ó, na realidade, o Daska é um projeto muito recente, vai... Putz, cara, acho que é menos de um ano, assim, a gente tá bem recentemente, assim, bem muito recente. E, na realidade, eu trabalho com música eletrônica já vai fazer, acho que uns dois anos que eu tô aí produzindo. O meu nome mesmo é o Dasins, que eu já lancei em algumas labels aí, algumas coisas. Nada muito profissional ainda. E, putz, mas com tecnologia musical em si, com produto, eu trabalho desde os meus oito anos, assim, já fazem seis anos. É bastante tempo. Já tá bem envolvido. Na verdade, hoje, a gente tá tendo uma parte bem focada no Holland. A gente tem alguns hardwares aqui, que a Holland lançou uma linha bem legal da Aira. Fala um pouquinho pra gente o que você tá usando aqui nesse setup de hoje e a forma de funcionamento, o que pode agregar pra quem tá em casa vendo ou pro produtor, cada um dos três hardwares. Beleza. A linha Aira, pra quem não conhece, é uma linha que volta, assim, vários equipamentos que foram famosos no passado. Por exemplo, a gente tem a TR8, que é a bateria com timbres da 808 e 909. Temos o TB3, com sons do TB303 e, enfim, outros tipos de som. E eu também tô usando um mixer que é dedicado pra esse tipo de linha, tem efeito sequenciável e tem bastante coisa legal. Entendi. Bom, é bem bacana, cara. Pra quem não conhece, aqui na Yellow tem uma sala especial da Aira. O Arthur sempre tá por aqui, já é a segunda ou terceira vez que tá aqui pra Curitiba, só na Yellow. Talvez seja a quarta, eu acho, cara. É minha segunda casa. É basicamente isso. Cara, você falou que a influência de vocês veio de drumming bass UK garage, que agora tá começando a ficar na moda, pra você que tá em casa e curtindo, você pode dar uma pesquisada no UK garage. Ele fez muito sucesso nos anos 90, até o comecinho dos anos 2000, e agora tá tendo uma influência lá fora, muito forte de UK garage. Você é a segunda ou terceira pessoa que eu já ouço falando na questão do UK garage. E completando a linha de tecno, o que você tem de influência de artista e como que você traz todos esses elementos pra dentro das suas produções? Bom, na realidade, o garage em si é uma coisa, por mais que seja um estilo clássico, assim, no Reino Unido, é uma coisa que pra mim é muito novo, assim. Eu vi meio que o UK garage a solução pra mim, sabe? Porque foi onde eu tô me baseando agora, porque eu queria aquela pressão, os baixos, gordos, wobbles, essas coisas do dubstep, e aí eu peguei esses produtos que são muito dedicados, assim, pra música mais reta, como o house e o tecno, né? Então eu achei esse lado, assim, putz, é isso, cara, sabe? Então, mas putz, minhas influências vai mais no dubstep do raga, assim, como o rusco, benga, esses nomes, assim, que eu gosto mais. Na verdade, o UK garage tem bem essa característica que você falou, é muito baixo, bom, 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 que é uma coisa que tem muito dentro do dubstep. Na verdade, o dubstep veio bem forte, assim, perdão, eu falei dubstep, mas é dubstep. O dubstep veio muito forte justamente pela linha de baixo, né, cara? Exatamente, é. Então, maravilha. Eu acho que a Roland trouxe um material bem legal, eu já tenho acompanhado desde o lançamento aqui, tem mais equipamentos, mais hardware da Roland também focados. Você usa isso no teu live? Não, o teu live é basicamente esse aqui. Eu uso sim, é que na verdade eu fiz um formato mais reduzido aqui agora, por uma questão que eu tô sozinho, né, eu tô com a VALASCA, então eu tenho, eu preparei um projetinho pra mim, assim, pra... E dentro do estúdio você usa mais hardware, como que é a sessão que vocês fazem quando tá você e o VALASCA junto? Cara, a gente tá usando 100% praticamente hardware, assim, pouca coisa, assim, de repente uma capela, um vocal, coisa de efeito, mas até a própria bateria a gente tá usando a TR8, todos os nossos baixos e a síntese a gente tá usando do System One, que também é o sintetizador da Roland. É muito legal porque como o System One tem o plug-out, né, que traz vários, tipo, SH101, SH2, vários sínteses antigos, a gente gosta muito, né, a gente usa todos esses sínteses, é o que todo mundo quer, né, então a gente já tem lá e vai que vai, né. Exato. Maravilha. E já que a gente tá falando tanto Roland, 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 que essa parte, conta pra gente, como que você chegou até a Roland, o que que você desenvolve junto com a Roland, e qual que é o objetivo, lógico, além de trazer novos equipamentos pros produtores, mas como marca e como inserção no mercado, e o que que essa parte da Roland tá beneficiando hoje os produtores? É, na realidade, cara, eu tô, assim, dando sangue mesmo, assim, nessa linha aérea, porque eu tô vendo como uma breve solução, assim, até arrisco a dizer um pouco de crise que a gente tem hoje na cena, né. Hoje você vê num festival aí, de repente, meu, 200 DJs fazendo as coisas muito parecidas, né. Então, tudo que eu acho que vem a agregar pro DJ, pro artista da música eletrônica se destacar, eu acho que é válido, né. Mas, então, eu tô meio que com essa missão, né, eu quero usar a linha aérea não só pra, enfim, lógico, eu tenho todo o lado comercial e corporativo da coisa, mas pra fomentar mesmo a cena, se interessar, de repente, você DJ, você artista de música eletrônica que, pô, tá acostumado com os CDJs e tudo mais, de repente, não tô falando pra ninguém sair do CDJ, eu também toco CDJs, mas eu digo, pô, agregar uma bateria eletrônica, agregar um, nem seja, que não seja produto da Roland, mas uma coisa, uma coisa diferente de efeito, alguma coisa que você vai se destacar, porque hoje você chuta o pé na árvore e cai 10 DJs, né, então... É verdade, é verdade. Mas é que a Roland, cara, sinceramente, pelo que eu tenho acompanhado, tá dominando o gosto dos novos produtores, e também dos antigos, porque ele tem um ar muito analógico, nostálgico, aquela coisa do TR8, que eram hardwares bem antigos e eles estão hoje atualizados e trazendo pro mercado. Cara, você que roda o Brasil, tocando ou trabalhando pela Roland, independente, o que você sente de diferença nas pistas de danças do Brasil, não precisa ser um lugar específico, mas no geral, comparado a Curitiba? Cara, eu vou falar que, assim, eu sinto que em Curitiba vocês têm muito mais união, isso eu realmente sinto, assim, putz, cara, é muito prazeroso quando eu venho fazer um workshop aqui, porque a gente faz um workshop, meu, posta ali três dias antes, a galera vem, sabe, o pessoal gosta de informação, sabe, em São Paulo eu faço alguns workshops que desanimam mesmo, assim, você fala, pô, estamos aqui tentando fomentar, tentando resolver e, sabe, então eu sinto que, pelo menos em Curitiba, o pessoal pode ter alguns problemas que, assim, eu não sei, né, pelo menos vocês me contem e tudo mais, mas que tem alguns mesmos problemas de São Paulo, só que pelo menos a galera se interessa mais, sabe, se interessa em se aprimorar, em sair do mesmo, sabe, e ir pra cima mesmo, e conquistar aí as coisas. E daí, trabalhando toda essa parte de workshop e equipamentos, quais são os teus próximos passos agora com a Holland ou como produtor, o que vem pela frente? Cara, na realidade, o trabalho da Holland está sendo feito, eu quero agora investir muito nessa, na minha carreira artística mesmo, principalmente com esse projeto que eu tenho, o Daska, usando os produtos da Holland, acho que a gente vai ter um destaque bacana, e de repente, aí, quem sabe, onde arrumar uma agência, uma coisa, começar a rodar o Brasil, a gente tem esse sonho, né, sempre, né, a gente que é moleque, né, tem esse sonho. Mas sabe que, na verdade, as agências, hoje em dia, elas têm outro papel, que não é mais simplesmente ficar vendendo o DJ, eles querem ganhar o dinheiro com o DJ que já está fácil ali. Então, eu vejo que tem uma ferramenta grande, uma marca boa, grande, e tudo isso agrega. Cara, chega de papo, seja bem-vindo ao DJ Room, o som é seu. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. I don't think they're really good at this one. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.